Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Mãe, limpo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu sou a Cri-Paneta. Cri-Ca-Geno. Rose-Oriana. Alexia-Midogal. Seri-Baneta. Iis-Midogal. Eu sou a Mery. Meu nome é New. Eu sou a principal responsável. Meu nome é Shadow. O Ideofal é o Extintor. Xa-xa-ta-ta. Pegando fogo. É tesouro ou é amor? Chloe раст Zeroние, sosopic. äsong, Entroux e Ast Oliveira. Crash geslob sal cliente naerto Kali. Estos. Az thermal buzzer CC. Az enorme buzzer CC. Az mouse Kayni تم backs of producto acríla. take the K temp dot. wkkkkkkkkkds wkkkkkskkdokkskkdokksa C asegúseum Tchau, tchau Tchau, tchau